Numa luta-chave para a divisão até 120kg do UFC, Taito Yuvaza frustrou o público que lotou o Toyota Center em Houston, Texas e desmontou o herói local, Derek Lewis. Mas não sem sofrer antes, porque o primeiro round foi do americano e antes do desfecho, o bambam balançou quando uma pesada mão direita do Lewis conectou. A vitória foi na raça mesmo, na juventude, no coração do cara, que mesmo ferido, ao invés de evadir, decidiu virar de frente e trocar porrada, cair atirando. O caso do Lewis, aliás, é intrigante. Ele perdeu apenas duas das últimas sete lutas que fez, só que essas duas derrotas foram em casa, em Houston. O cara odeia a pressão de ter que satisfazer o seu próprio povo. Já Taito Yuvaza alcança a quinta vitória consecutiva, 100% delas no primeiro ou no segundo assalto. É o bom e velho toque da morte. O cara gera muita potência com movimentos curtos. Hoje a salvação veio através de duas cotoveladas partindo do clinch. A primeira delas anestesiou a besta e a segunda mandou pro chão. Antes desse sábado, Taito Yuvaza era o décimo primeiro do ranking, mas na atualização da próxima terça-feira, tem chance de ser catapultado pra terceira posição, posto ocupado pelo Lewis. O australiano, pra quem não conhece, tem apenas 28 anos, mas é correria. Saiu do rugby, foi pro kickboxing, se internou na AKA pra prender wrestling com Daniel Cormier. E a gente já viu ontem isso rendendo frutos, porque apesar de ter sido derrubado duas vezes, o Derek Lewis não conseguiu estabilizar a posição e ele logo levantou. Sendo que ele ainda havia pedido mentoria pro Gokan Saki pra melhorar a trocação e acabou virando essa máquina de nocautes. Nocauteando, inclusive, o recordista da divisão no departamento. Quanto a Lewis, Dana White disse algo na coletiva de imprensa que num primeiro momento soa insensível, mas que na ponta do lápis é a verdade, é o que todos nós achamos, abre aspas. Derek Lewis é uma estrela do UFC. Não é alguém que não conseguiu chegar lá. É um cara que foi além da maioria das expectativas. Com 37 anos, a besta dificilmente terá outro title shot, mas dá pra seguir remando. O vencedor de Jairzinho Rosenstruck versus Marcin Tibura, de repente, é a melhor opção pra ele. Quanto a Tuyo Vaza, posso estar enganado, mas por hora, tenho a impressão que ele bateu num teto, porque a divisão tá se movendo na direção de termos John Jones versus Steve Miotic pelo cinturão interino, e Francis enganou voltando só em 2023. Pro australiano, então, sobraria Cyril Ghani, Curtis Blades, o melhor wrestler da divisão, ou o vencedor de Tom Aspinel contra Alexander Volkov. Qualquer uma dessas opções seria terrível. Principalmente contra Ghani e Blades, acho o Tuyo Vaza bastante zebra. Talvez ele tenha chegado no top 5 cedo demais, mas também não tem jeito. Ou eu tô errado e o cara tá pronto, ou ele vai aprender bastante com a experiência. De novo, tem apenas 28 anos e muita margem pra progressão. Já no peso médio, o enredo da vitória do Jared Cannonier foi muito parecido. Perrengue no primeiro round, 10x9 Derek Bronson. Aliás, que perrengue. O Rastler terminou nas costas arrochando o mata-leão. Papo de mais 3, 5 segundos ali, Cannonier teria sido finalizado. O segundo round começou igual, com Bronson botando pra baixo e dominando as ações. Mas ali, o Cannonier conseguiu fazer uma guarda de gancho e voltar de pé. Tava tudo muito equilibrado, quando faltando 45 segundos na saída do clinch, Cannonier botou um soco na têmpora que deixou o rival completamente desnorteado. O Bronson grogue tentou a queda de qualquer jeito, Cannonier negou, acabou por cima, encaixou 3 cotoveladas brutais contra um adversário já sem nenhuma defesa. Exatamente o desfecho que ele precisava pra garantir o title shot numa categoria sem alternativa, já devastada pelo Israel Adesanya. Ou seja, a situação é tão complicada que, mesmo tendo sido derrotado pelo Robert Whittaker no final de 2020, bastou vencer um Kelvin Gascon em péssima fase e agora o Derek Bronson. Assim, sendo bem sincero, considerando a diferença técnica em pé, a envergadura superior e o QI de luta alto do campeão, que não se expõe desnecessariamente, acho muito improvável que o Cannonier consiga alguma coisa só com esse overhand de direita pesado contra o Adesanya. Porque enquanto ele tá limitado a um golpe, que será mapeado e evitado, o adversário tem um cardápio inteiro pra usar. Pra mim, ele é muito zebra, papo de 80-20. Não consigo enxergar como ele venceria, além de um golpe singular com timing perfeito, somado a erro crasso do nigeriano. Mas também tem aquele lance, MMA e MMA. E Jared Cannonier, finalmente, aos 38 anos, vai ter a sua tão sonhada chance de virar campeão. Em suma, ele, o Taito e o Vaza conquistaram as maiores vitórias das suas carreiras, falando de resultado e posição no ranking, nesse UFC 271. A grande questão passa a ser, será que eles conseguem ir ainda mais longe? Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Quero saber a opinião de vocês. Acreditam que o Jared Cannonier pode surpreender e derrotar o Israel Adesanya em julho, agosto, né? Que é quando deve ser essa luta que... Vocês estão vendo alguma coisa que eu não tô vendo no Jared Cannonier? E o Taito e o Vaza tem chance, no curto, médio prazo, vencer Curtis Blade, Cyril Gane, até o próprio Steve Mjotic, caras ali no topo, na categoria até 120kg, ou também acham, como eu, que ele chegou um pouco cedo demais? Tô maluco ou faz sentido a minha leitura? Mandem ver aqui na caixa de comentários abaixo. Se puder, deixa o joinha aí, que ajuda bastante o Seixo Round a ter a palavra propagada pelo YouTube. Se quiser nos ajudar ainda mais, se você tá concorrendo a cinco camisas do Seixo Round todo mês, participa do nosso conteúdo exclusivo, sendo membro do canal, é só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo, desse mesmo UFC 271, rolou mais uma resenha, claro, falei sobre a luta principal, Israel Adesanya vs Robert Wittaker 2, é só clicar no link aqui do lado pra conferir. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.